Bom dia, galera da Lai Mar, você viu no Rush Lane a patente de uma Honda CB350DV, o Lu? Essa aqui é a CRF, né? Além da Royal Infield, Himalaya 450, a Honda CB350DV também rivalizará com a IESD Adventure, a próxima Hero Extreme. Esse aqui é a nova Himalaya, né? Projeto Honda, os caras estão emocionados, velho. Esse aqui não é o projeto da... Da Himalaya, nova? Isso aqui tá esquisito, hein? Olha aqui, tá igualzinho a Himalaya, velho. Não tá, não? Dando uma olhada no design patenteado da Honda, seu primeiro pensamento pode ir na Royal Infield, Himalaya, hein? Isso aqui mesmo. Novo projeto, né? Além da Royal Infield, Himalaya 450, a Honda CB350DV também rivalizará com a IESD Adventure, a próxima Hero Extreme. Beleza, tá? Então vamos lá. Sendo as viagens atualmente uma das atividades de tendência mais popular, aumentou proporcionalmente o apelo ao motociclismo e a condição de aventura. Depois da Hero Motocorp, a Royal Infield lucrou nesse segmento com a Himalaya 411 e agora a Himalaya 450. A Honda está agora desafiando a Himalaya 450 com o novo concorrente. Vamos dar uma olhada. Que isso, hein? Honda desafiando. Ai, ai, ai. Vamos ver qual que é esse desafio da Honda aqui, né? Porra, parça. Vamos ver, né? Projeto Honda CB350DV patenteado. Vamos lá. Isso aqui pra mim... Porra, na moral, hein? Cara, tá muito parecido. Até o banco, a divisória do banco aqui, ó. Muito parecido com a Royal Infield e Himalaya 450, né? Muito parecido. Mas vamos ver. Essa seria a primeira tentativa da Honda no segmento de motociclismo on-off... Não, off-road ADV adequadas. Sem contar a CB200X. O alvo é vista definitivamente a Royal Infield e Himalaya 450. Tive a mesma impressão quando eu abri isso aqui. A primeira coisa que eu vi foi a Himalaya 450 na minha frente. Eu não vi nada assim de... Né? Uma CB300X, mas vamos lá. Passou o novo ADV da Honda e irá enfrentar outras motos off-road, como a Yes Adventure, a próxima a Hero Expulse 440, construída na plataforma da Harley Davidson X440, tá? Dando uma olhada no design, patenteada a Honda CB350DV. Seu primeiro pensamento é da Royal Infield e Himalaya, que eu acabei de falar pra vocês. E, dito isso, existem muitas maneiras de projetar uma moto Adventure, especialmente construída. Algo semelhante é observado quando comparamos a Royal Infield Classic 350 com a nova CB350 Classic da Honda. Isso é verdade mesmo, né? Quando, geralmente, quando eles vão fazer um modelo pra competir, o design fica bem ali, bem atrelado, né? A gente pode ver que o... Isso que eles acabaram de falar, né? Que é a Classic 350. Aí você pega a CB350 da Honda, elas são muito parecidas mesmo. Nossa, mas muito parecidas demais, né? E essas observações iniciais são baseadas em uma imagem plana do preview lateral 2D. Aqui a gente pode ver a CB200X, né? Que por muito tempo, né? A galera pensou que essa também viria pro Brasil. Esse modelo, né? Tipo, uma CB300X. E, inclusive, na Índia, até agora, não saiu a CB300X, né? Que os indianos já estavam cotando, ó, desde o ano passado, a CB300X. Mas, vamos lá. Componentes semelhantes da CB350. A diferença é o mais pronunciado com a seleção de componentes. A Honda está optando por um chassi de berço, que abrigam o motor monocilíndrico e refrigerada A com o único escapamento ascendente. A Honda está optando por garfo dianteiro telescópico, RSU, com longo curso. E esses também recebem polainas de garfo. Isso aí eu acho que deve ser a sanfona na bengala, né? Na traseira, a Honda CB300 ADVN recebe amortecedor duplo. Ou seja, mais do mesmo. Só vamos fazer uma motinha ali pra competir, né? Pra não deixar a Royal Enfield surfar sozinha. Mas, considerando tudo, achamos que a Honda está pegando a CB350 e extraindo uma versão Adventure dela. Isso explica todas as escolhas do componente que a Honda fez. Atualmente, a CB350 possui um motor de 348 cilindrais refrigerada A. O motorzinho refrigerada A. Gerando 20 cavalos? Não é possível. E 30, deve ser o quê? Uns 2.5 kg de torque nisso aqui, né? Acoplado a uma caixa de mais de 5 marchas. Esperamos que a Honda esteja obtendo mais desempenho com o motor pra revitalizar melhor com a embalagem. Se vier com esse motor aí que eles acabaram de falar, já vai vir morta, né? A embalagem tem o quê? 40 cavalos, refrigeração líquida. Porra, é outro patamar de... Aí a Honda vai fazer um mais de vento com esse motorzinho aqui? Nem perde o tempo, minha filha. 350 o quê? Hã? Vai perder o tempo aqui. Isso aqui, cara, se a Honda fizer esse projeto aqui... Cara, isso aqui tá muito... Não, perdão, gente. Mas isso aqui tá... Nossa, tá... Olha isso. Não, não. Isso aqui tá igual a embalagem. A Honda tá fazendo aqui na Shineraia? Tá copiando as motos na Caruda mesmo, né? Esse LASC. É a Honda Brasil, né? Vai trazer a sanfoninha aqui, né? Por que a Honda não lança a Saara lá de uma vez, então, né? O indiano não liga muito pra isso, não, né? Agora, você viu que pros indianos ir pra uma moto off-road tem que ser no pique ali, ó. É, Himalayan. Porque 40 cavalos, gente. Pelo amor de Deus. A Royal Enfield mitou com essa Himalayan 450. Daí, agora, a Honda quer fazer uma moto que é cuspida, escarrado, igual, né? Pela patente que dá pra ver, no mínimo, isso. A mesma moto da Royal Enfield. Tá maluco? Dá 3 kg de torque. 30... 3 kg de torque? Porra, mas é mesmo assim, né? Então, aí, o que eu falo pra vocês, se a moto realmente vir nessa configuração em que eles estão especulando lá, já vai vir morta. Ah, não é? Já vai vir morta. A moto não... O indiano já não tá comprando a ACB 300. Você acha que eles vão comprar uma motinha que é mais do mesmo, com motor de 20 cavalos? Ah. Amor de Deus. Amor de Deus.